Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Muita coisa, né? Muita coisa passando, meu Deus. Você é muito fofo, viu? Viu? Você é muito fofo, tá? Você é muito fofo. Tudo bem? Isso é muito fofo. Vocês vão me ir, né? E aí Você tem aqui. Você tem aqui. Olha aqui. Tem aqui. Tem aqui. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.